Está à procura de jogos para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X, Nintendo, consoles, o aparelho, games no geral e com entrega rápida é na The Play Games. E Gift Cards para Playstation, Xbox e diversas outras plataformas é na Rei dos Coins e sua entrega é em até 5 minutos. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Eu vou daqui de volta com mais um vídeo para vocês e galera, para o vídeo de hoje eu trago aqui novos créditos para vocês resgatar na faixa agora no seu Playstation 4 e PS5 oficial através de pontos e ter fundos na carteira Playstation Store. Sempre quando tem eu passo para vocês, para vocês ir atingindo seus objetivos e acumulando e depois pegar um game, pegar o que vocês bem quiserem através dos pontos com os créditos na faixa. A gente fala na faixa que vocês entendem, né? Vocês entendem, vocês entendem. Enfim, galera, antes de começar vamos clicando aqui embaixo no gostei, isso ajuda demais o canal, se inscreva se você é novo, ativa todas as notificações no YouTube e não manda os vídeos novos para vocês. São vídeos aqui todos os dias. Lembrando que o melhor modo de você estar jogando Bastante Games, o melhor modo mesmo disparado, a Flickzona Braba na promo, está aqui embaixo na descrição, as informações e os apps apps para você tirar dúvidas também. Pelo período, Bastante Games, eu escolha. Literalmente é assim que funciona. Bastante Games pelo período e você pode escolher. Tem game antigo, até os novos, então é muita coisa para o... Hoje você pega um game, você pega pelo período jogar vários games. É isso aí que funciona. Top, 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 certo? Enfim, galera, começando então, tela cheia mesmo aqui de começo, né? Para falar sobre novas campanhas da Playstation Stars, né? A Playstation Stars é o plano de fidelidade da Sony, Playstation, que você acessa pelo aplicativo Playstation App. Esse aplicativo aqui, ó, pelo seu celular. Você acessa, você tem aqui a Playstation Stars e você, por estar jogando, você acumula pontos e depois quando acumula pontos você pode resgatar. Ah, pegar um game, o que vocês bem quiserem juntar, pegar uma plana, sei lá. O que vocês bem quiserem aqui, ó. Na Playstation Stars, aqui apertando pelo aplicativo, tem aqui as campanhas, ó. As campanhas. Aqui eu já vou mostrar para vocês as novas, por isso que a gente está fazendo o vídeo aqui. E também já tem aqui os saldos, né? Que é basicamente aí 110 conto, 2750 pontos acumulado. 25 conto, 625 pontos. Então você vai acumulando. Então sempre quanto tem eu vou falando, porque é coisa simples, cara. Muitas vezes você só vai, entra no game, inicia e aqui já cai os pontos e vai acumulando. Não custa nada mesmo, entendeu? Então basicamente as primeiras campanhas é a seguinte, ó. Olhando aqui pelo celular e colocando as prints na tela para vocês, temos aí a primeira, que é essa aí, ó, seus jogos mensais. A gente já está em maio, entrou os jogos da Essential, né? Da Plus normal, que eu acho que a maioria tem. Só de você pegar os games ali, se você é Plus, todo mundo pega. Você só de iniciar, você já vai ter os 50 pontos. 50 pontinhos aí, ó. Que são esses games. Creed Legends, Shiver 2 ou Descenders. Você vai selecionar o game aí, você seleciona o game e bota lá embaixo iniciar. Vai para o console e inicia lá. Pronto. Paf, vai cair ele lá no app já. Certo? Outro objetivo, que as faltam 27 dias, é o catálogo Jogs Plus Extra e Deluxe. Se você possui, você pode ter acesso a algum desses games. No caso aí, no caso, vocês têm que resolver alguns enigmas. Vocês podem ver na tela aqui, ó. Tela cheia. Explora uma cidade japonês, icônica, enfrenta o mascarado que levou sua irmã. Marte ataca, demônio e tal, tal, tal. No caso, você tem que resolver esses enigmas. E você vai ganhar 50 pontos também, resolvendo de cada jogo. Esse é bem mais simples também. Podemos dizer que não precisava nem abrir o jogo. Simplesmente, eu já vou colocar na tela para vocês aqui. Qual que é os enigmas. São esses aí, ó. Cada um desses são desses, tá? Já está resolvido. 50 pontos já. Só nessa daí já foi 100 pontinhos para vocês aí estar acumulando. E ter ali o fundo na sua carteira. PlayStation Stars para você usar na PlayStation Store e ter game lá e tal. Certo? Então, está aí novas campanhas, novos objetivos. E é tudo oficial pela Sony. Tudo no aplicativo dela. É um benefício dela. Você está jogando e tal. Tem que falar assim aqui no YouTube. E a gente está informando vocês. E agora vamos de notícia, né, galera. Para vocês ficarem atualizados. Primeiramente, falando a respeito do último jogo que saiu agora, que eu... Era para ter que começar a jogar ontem, mas eu não comecei. Que é o novo Star Wars, né? Star Wars Jedi Survivor. Continuação direta do Jedi Fallen Order. Vocês sabem que o jogo deu no que falar, porque foi um lançamento que teve bastante problemas, bugs e tal. No PS5, por exemplo, o jogo chegou a... Da qualidade de menos de 720p. O que é algo assim ridículo. Que é basicamente a qualidade meio 1 a um Playstation 2, para um console nova geração. Você coloca o jogo desempenho. Ele cai a qualidade assim exoberante, exorbitante, né? Daí vai outros plataformas. O PC também, o jogo estava muito mal otimizado. Enfim, o jogo está mal feito. O lançamento veio problemático. Eu até falei no vídeo. Quando eu falei sobre isso aqui. Para quem sabe, está ligado. Que está virando uma palhaçada, mano. Nos estudos de games. Porque os caras sabem que não é possível. Que não tem como saber. Como que não sabe que o jogo está todo zoado. E ainda lança. Tipo assim, o jogo quebrado. E eles ainda lançam o jogo quebrado. Para depois o pessoal... Para entregar o jogo no prazo, no caso. Para depois o pessoal aguentar ali os bugs. E esperar patch para arrumar. E você vem e desembolsa caro no game. E você tem essa frustração toda. Você vai jogar o jogo que está todo bugado. E tem que ir esperando patch para arrumar. Por quê? Porque a produtora... A bonita da produtora não quis adiar o game. Para arrumar isso aí. Nem que seja, sei lá. Um mês, um exemplo. Muitas vezes eu sou muito a favor de adiamento. Por conta disso. Porque se a produtora sabe que o jogo está zoado. Não tenta entregar ele no prazo. Do jeito que está. Sem terminar, não. Porque é pior. É melhor arrumar e adiar ali um mês. Que seja. Para arrumar e não ter essa frustração. Do que lançar no prazo. E lançar negócio cagado. Entende? E o Respawn comentou a respeito disso. E era bem o que a gente já tinha dito no outro vídeo. O Respawn teve a oportunidade de adiar. Não. Star Wars outra vez. Mas recusou. Diz que queria entregar o jogo no prazo. É por isso que esse prazo chegou como chegou. O gado e a galera que espera a patch. Mano. É um tapa na cara dos consumidores. É um tapa na cara de quem estava esperando. E hypeado principalmente. Por esse novo Star Wars. Enfim. Star Wars já está disponível. Como não é segredo. Temos aqui um jogo que chegou. Repleto de problemas e desempenho em todas as plataformas. Igual a versão de PC sofre com problemas de taxa e quase travamento. A versão dos consoles apresenta uma resolução abaixa de 648p. Como eu tinha falado pra vocês aqui. Que é no caso do Play 5, cara. Nova geração. Com tudo isso acontecendo. É normal que os jogadores pensarem que o jogo não foi adiado por um tempo. Que estivesse em 100%. E por incrível que pareça. O Respawn teve a oportunidade de adiar sim o jogo. Mas recusou. Disse que preferia lançar o jogo no prazo e depois arrumar o jogo. Cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso aí até quando vai continuar assim? É tipo os consumidores que esperem né. Que se lasque. Compra e tal. E espera. Não mano. Não dá. Não dá. Tá errado isso aí. É uma atitude super errada da Respawn. É uma atitude super errada da produtora em ter feito isso aí. Mas enfim. Fazer o que né. Eu ainda não joguei o jogo. Não posso comentar muito como é que tá em si. E a grandiosa From Software né. Como vocês bem conhecem. Produtora do grande Elder Ring. Tivemos detalhes a respeito de novos projetos dela. Novos jogos da From Software. E acabou saindo na internet aí. Intitulado até com o nome de Spellbound. Exato. Esse novo projeto aí. Novo jogo na área. O jogo é dirigido por Hidetaka. E será um spin-off da fórmula Souls com forte ênfase em magia. Essa é a ideia desse jogo. Esse projeto. E olha só. Sabemos que atualmente a From Software está trabalhando em três projetos. Sendo a primeira expansão da história de Elder Ring. Seguindo por Amorad Kori. E um projeto misterioso. E esse projeto misterioso basicamente ele é um spin-off da fórmula Souls. Com a forte ênfase em magia. Esse vai ser o estilo. Ainda sem divulgar muitos detalhes. A gente tem só o estilo do game. E como ele vai ser. De acordo com as informações desse projeto é misterioso. Estar em desenvolvimento desde 2021 já. E não deve ser lançado tão cedo ainda. Agora de acordo com as informações desse projeto. É conhecido como Spelled Bound. Que é esse estilo. O responsável pelas informações. Trouxe umas grandes quantidades de informações. E alega que temos aqui um jogo dirigido por Hidetaka. E será um spin-off. Souls. Como eu falei com ênfase em magia e tal. E detalhes segundo essas informações saem. É que a janela de lançamento está para 2025. Desse game de From Software. Tem até uma data. Tipo entre fevereiro e março. O anúncio mais precoce possível. Será um teaser. De alguns segundos. Durante um TGA desse ano ainda. Inclusive para a galera ver esse mistério. E o trailer mais cedo possível. Será mostrado no verão de 2024. Provavelmente em junho de 2024. Ou seja. O cara soltou bastante coisa. E o jogo será lançado exclusivamente para a nova geração de console. PS5, Xbox Series S, X e PC. E o jogo basicamente. Ele é um mundo fictício. Inspirado na Europa do final do século 1780 a 1790. E o jogo não é uma sequência espiritual de Broadborne. E não tem contexto com Broadborne. E continua. O jogo tem uma atmosfera muito grande. E é uma cidade onde o jogo se passa. É um mundo aberto também incluído nesse jogo. Mundo aberto. E continua. A cidade é cerca de duas, três vezes maior do que todas as masmorras de Eldering. Se o Eldering era grande. Esse vai ser maior ainda. Certo. O segmento de mundo aberto do jogo é tão grande. Quanto duas ou três áreas do mundo de Eldering. Nossa do céu. Cê é louco. Esse jogo é gigante, mano. Então o cara que trouxe as informações. Ele explanou bastante coisa. Então assim. O jogo é gigante. Um jogo de mega orçamento. Um projeto cabuloso. E que tá pra lançar em 2025. Que esse ano vai ter um teaser na TGA. E ano que vem um anúncio do jogo de verdade. E a galera vai ficar ainda mascando o dedo. Pensando o que que é. O que que é. O que que é. Mas enfim. Tá aí essa grande informação. E no mais o vídeo foi esse galera. Tamo junto a todos que assistiu. Comenta até o próximo vídeo. Falou galera. Fui. Tamo junto. Tchau.